O vídeo de hoje é sério e peço pra você aí que tá me assistindo pra não pular o vídeo. Assista até o final. O assunto é de extrema importância e muito grave. Como vocês sabem, ontem o requerimento de urgência sobre o PL das fake news, o PL da censura, foi aprovado na Câmara Federal, mas ainda a gente tem esperança. A gente vai poder combater esse projeto ainda. Eu não sei se vocês lembram, mas o Lula foi bem claro nas palavras que ele usou quando disse que ele voltaria pra se vingar. Ele não estava brincando e hoje a gente vê isso. Eu nunca duvidei, tá? Tem pessoas que levaram na brincadeira? Eu nunca duvidei. Ele é um socialista e com socialista a gente não pode levar as coisas na brincadeira. Vocês acham que ele perdoou o impeachment da Dilma? Vocês acham que ele perdoou ele ter ido pra prisão? Não, minha gente. Ele voltou pra se vingar. E esse PL é fundamental pra vingança dele. Esse PL ameaça, tira a nossa liberdade de expressão. O próprio governo vai decidir o que é fake e o que não é. E vocês acham que eles vão ser fidedignos? Que eles vão agir com a verdade? Claro que não. Eles vão usar isso pra perseguir nós que pensamos diferente deles. Nós que somos de direita. Eles vão perseguir os conservadores. A gente não vai poder mais emitir opinião. Tudo que for contra o PT, tudo que for contra a esquerda, eles vão taxar de fake news. A verdade deles, a verdade da cabeça deles, será que prevalecerá. Igual acontece em Cuba. E você pode falar aí, nossa, ela sempre tem que enfiar Cuba no meio. Tenho que enfiar porque eu sei que o Lula é um velho aprendiz da ditadura de Cuba. Da ditadura do Fidel Castro. Hoje em Cuba, as informações que as pessoas recebem, é só que o governo quer que elas recebam. As pessoas não têm direito à livre expressão. E é isso que o Lula quer implementar através desse PL da censura. Requerimento de urgência. Sério? Com tantos problemas que hoje a gente vive no Brasil. Esse PL de extrema urgência, por que será Lula? Luiz Inácio Lula da Silva. Será porque você é odiado pelo povo brasileiro e fora do Brasil também? Você andou falando muitas bobagens, prejudicando o Brasil economicamente, moralmente. Na Espanha tiveram protestos contra você. Em Portugal tiveram protestos contra você. E como um bom socialista, você se incomoda com isso. E você quer calar a todo custo. Já que lá não pode, na Espanha, em Portugal, você não pode mandar, quer calar a voz aqui dos brasileiros. Peço a você, brasileiro. Hoje você sabe a força que tem a sua voz. A força que tem a sua pressão. Antigamente, eles não ligavam muito pra esse PL da censura. Porque as pessoas estavam silenciadas. As pessoas não entendiam muito de política. As pessoas estavam cegas, achando que o PSDB era de direita. Fazia oposição ao PT. E hoje a gente vê que era um teatro das tesouras. Hoje as pessoas acordaram. Hoje as pessoas sabem o poder que tem a sua voz. Não permitam que essa voz seja silenciada. Então, tenho aqui um pedido pra fazer a você que tá me assistindo. Vá agora mesmo, com toda educação e respeito do mundo, cobrar os seus deputados. Vão nas redes sociais, mandem a sua mensagem, perguntem como eles votaram no requerimento de urgência. Perguntem como eles se posicionam. Exijam que eles se posicionem contra o PL da censura. Liguem pros gabinetes desses deputados e exijam que eles se posicionem contra a censura. Porque vocês têm um poder muito grande. Foram vocês que colocaram esses representantes do povo lá, onde eles estão. Eles não podem se esquecer que eles têm que fazer valer o voto de confiança que você, eleitor, deu. Ainda temos tempo de barrar esse PL absurdo. Esse PL que vai tirar nossa liberdade. Se esse PL passar, esqueçam. Vocês não vão conseguir mais dar a sua opinião. A esquerda vai poder vir com tudo, como eles já estão vindo, atacar a gente nas redes sociais, destilar o seu ódio, a sua raiva contra a gente e falar que é discurso do amor. E quando a gente quiser rebater, a gente não vai poder. Porque vamos ter as nossas contas das redes sociais bloqueadas, banidas. E o respaldo que eles vão usar pra justificar, tentar justificar essas derrubadas dessas contas é que eles estão combatendo as fake news e o discurso do ódio. Fiquem atentos, minha gente. Ainda temos o poder da fala. Ainda. Não sabemos por quanto tempo isso vai durar. Então agora, você termina de assistir esse vídeo e peço encarecidamente. Vá lá, ligue pro gabinete do seu deputado, dos seus deputados aí do estado que você mora. Manda mensagem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e em todas as redes que esses parlamentares tiverem em conta. Eles precisam votar contra o PL da censura. O PL da perseguição.